No estado do Paraná, a Prefeitura de Diamante do Sul, por meio da Faculdade Alfa-Muarama, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 33 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais em regime estatutário. Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis fundamental e incompleto, fundamental completo, médio e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado. Os interessados em participar do concurso, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 17 de março de 2022 até o dia 27 de abril deste mesmo ano, por meio do site da Faculdade Alfa-Muarama. A prova objetiva consistirá em 30 questões, que envolvem as disciplinas de conhecimentos pedagógicos, conhecimentos gerais e legislação, e língua portuguesa. Além da etapa anterior, os candidatos inscritos nos cargos de professor e professor de educação infantil, serão submetidos à fase de prova de títulos. Acesse nossa loja para adquirir o material para estudo.